Fala galera, mais uma dica rápida aqui pra vocês. Não podia deixar isso aqui batido, porque o conteúdo vale a pena passar pra vocês, principalmente pra quem tá começando na área da alvenaria, tá certo? Galera, é o seguinte, eu tô trabalhando aqui com três linhas. Por que três linhas? Pra gente poder ganhar tempo. Principalmente quando você está trabalhando em andame, tá? E você tem um andame que seja curto, e você tem que andar com esse andame. Aí nesse caso você já vai, bota três linhas de uma forma confortável, três, duas ou quatro linhas, fica à vontade, pra você utilizar aquele espaço que você tem ali, antes de você andar com o andame, você já anda com as fiadas todas elas de uma vez, tá certo? Não é o nosso caso aqui, porque a gente tá fazendo isso aqui desde a primeira fiada. É questão de você querer ganhar realmente tempo e manter a qualidade, tá certo? Eu tenho três linhas, eu ainda vou subir essa outra linha aqui, não subir porque tem uma dica aqui embaixo também. Olha só, a outra dica, além da quantidade de linhas que seja confortável pra você, HP, só gosta de trabalhar com uma linha, vai embora, vai com uma linha só, perfeito, tá certo? Mas eu quero passar essa dica pra quem de repente vai adequar isso aqui na sua mão de obra. A outra dica é você vir com a sua alvenaria aqui, o seu tijolo na cabeça da linha. Aliás, a cabeça do tijolo alinhado com a linha do pedreiro, olha só. Cara, a alvenaria fica retinha, tá certo? Olha, às vezes as pessoas colocam aqui, olha, a linha aqui embaixo, o tijolo lá em cima, tudo sem rumo, sem nenhuma logística de trabalho. Então, olha, se você fizer assim, fica top. Tá certo que cada pedreiro tem sua peculiaridade, tem sua maneira de trabalhar, mas eu quero passar essa dica aqui pra vocês, tá certo? A outra dica é o seguinte, o que eu tô fazendo pra ancorar aqui? Eu acabei de botar essa massa aqui, que a gente já vai dar continuidade, tá? Isso aqui é uma argamassa C2, você molha primeiro, o pilar nesse caso aqui, tá? Molha primeiro, passa o argamassa suficiente só no ponto da alvenaria. Não adianta ir até em cima, se você não vai chegar até lá em cima de uma vez. Só nos pontos de trabalho, beleza? Botou a argamassazinha aqui numa ponta, na outra ponta também, que a gente ainda vai colocar. Beleza, vai com a sua alvenaria, vai passar a massa normal do tijolo no tijolo, vai colar aqui, pô, vai ficar top. Tem outras maneiras também? Tem, por exemplo, dá pra colocar tela, dá um tiro, botar um pino, dá pra botar pino de vermelhão se você quiser furar e tal. Tá, então tem outras formas, tá? Tô passando aqui uma maneira pra vocês. A outra dica, tem mais, AKP? Tem mais. Isso aqui é mais pra quem tá começando, tá? Sempre fazendo tijolo amarrado, tá? Se você começou com um tijolo pequeno, você vai com um grande em cima pra manter essa mata junta aqui, tá? Essa amarração. Independente da largura do tijolo. Se o tijolo é de 9, que é o nosso caso aqui, se ele é de 11,5, se ele é de 14, independente se ele é tijolo cerâmico ou se seja bloco. Não importa a largura, tá? O que vai valer é o esqueminha aqui da amarração. Não, fica um trabalho espetacular. A outra dica, tem mais, AKP? Tem mais. Eu, geralmente, tá? Eu faço os pilares primeiro pra depois eu entrar com a minha alvenaria, porque, por exemplo, eu não preciso colocar pruma aqui, um por um, em cada tijolo. Por quê? Porque nesse caso aqui, essa minha cabeça aqui já está aprumada na hora que eu fiz aqui o meu, enchi o meu pilar. Na verdade, os meus pilares, né? Então está tudo aprumado, é só pegar, esticar a linha e vamos embora. A outra dica, tem mais, AKP? Tem mais. Qual é a espessura de massa que eu estou utilizando aqui? Um centímetro e meio de massa. Exemplo. Dessa minha linha aqui para essa outra minha linha, eu deixei com 20 centímetros e meio. Haja visto que meu tijolo tem 19. 19 mais um e meio, 20 e meio. Então eu vou riscando aqui, ó. Beleza? Vou riscando 20 e meio até em cima. Posso fazer um gabarito numa madeira também. E a gente consegue manter a massa regular, deixando a massa uniforme. Se você quer uma massa mais grossa um pouquinho, é só você aumentar o tamanho. Se o tijolo tem 19, eu quero deixar... Eu acho que um centímetro e meio de massa já está de bom tamanho. Entre um e meio. No máximo, dois. Que dois eu estou achando até que ficaria muita coisa. Mas eu estou te dando aqui um norte. Valeu, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Opa, peraí, 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 peraí. Tem mais uma dica. Que isso, HP? Está de brincadeira? Tem. Como eu sou destro e o profissional que está comigo aqui também, ele é destro. Então nós colocamos a alvenaria aqui para destro. Certo? E a alvenaria para destro tem uma logística de começo de trabalho. Para quem é destro. E como isso funciona? Então, isso aí vai ser para um próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço. Porém, eu tenho vídeo aqui no canal, tá? Alvenaria para destro e alvenaria para canhoto. Mas eu vou fazer um vídeo novo para vocês aí. Mas quem já está curioso, é só procurar aqui no canal. HP Construções, alvenaria para destro e para canhoto e para ambidestro. Forte abraço. Vamos já. 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 Obrigado.